Eu não sabia o que fazer com isso. Eu entrei em um parafuso, eu não sabia mais o que pensar. Como eu pude deixar uma coisa dessas acontecer? Tudo indicava que o Zeca não ia conseguir sair da prisão antes do prazo. Ele tinha mais dois anos a cumprir e isso nos colocava diante de mais um empreendimento. No fundo, o que mais me chocava era que eu fui descobrindo que sempre tive um preconceito muito grande com isso. E aquilo me surpreendia muito. Eu me sentia confusa, eu tinha medo do julgamento dos outros. O que minha família ia pensar? Nós nos correspondíamos por carta quando não podíamos nos ver. Eu sabia que estava num ponto onde ainda era possível voltar atrás. Um dia eu poderia simplesmente sair fora de tudo aquilo e não dar nem chance para o nosso amor chegar. Mas já era tarde demais. Eu estava completamente apaixonada. Eu pensava nele dia e noite. E por mais que eu quisesse tirar isso da cabeça, eu não conseguia. Era diferente de tudo que eu já havia sentido por outros homens. O Zeca me deixava fora do ar. E olha que o nosso único contato até então foi o único beijo. O único jeito de estar junto com ele foi agendando uma visita íntima. O que foi uma decisão muito difícil para mim. Pois eu sabia que depois disso não tinha mais volta. A primeira vez foi difícil. Mas depois disso, eu voltei todos os finais de semana. Ele era o homem mais perfeito do mundo. Me cobria de beijos, dizia que me amava e que queria ficar comigo. Que eu era o grande amor da sua vida. E isso era tudo que eu queria ouvir dele. Nós não tínhamos muita privacidade. Era uma situação precária. E eu não tinha nenhum privilégio ali. Era apenas mais uma mulher de um detento. Eu precisava acordar cedo. Ser revistada como todas as outras mulheres. Era uma loucura e um grande constrangimento. Para a minha família, eu dizia que ia trabalhar. Imagine só. Em pleno domingo. E eles acreditavam. Eu aproveitava o momento com ele. Eu não sabia dizer nada sobre o futuro da nossa relação. Mesmo apaixonada, eu não imaginava o que ia acontecer. Ele ficaria preso por mais dois anos. E eu até poderia esperar. Mas será que eu estava preparada para assumir uma relação dessas? Felizmente, o destino surgiu dando um empurrãozinho. O que aconteceu mudou completamente a minha vida. A minha menstruação atrasou. E isso nunca havia acontecido antes. Eu comecei a desconfiar que eu poderia estar grávida. O que a princípio me deixou em pânico. Quando eu obtive a confirmação de que realmente eu estava esperando o filho do Zeca, eu caí na real. Eu fiquei aterrorizada. Aquilo era tudo que eu não esperava. Tudo que não podia acontecer. Nós já estávamos juntos há seis meses. E ninguém desconfiava que eu tinha essa relação. Eu não sabia o que fazer. Aquilo seria um desgosto para os meus pais. Eu não podia levar aquela gravidez adiante. Eu me senti uma irresponsável. Eu fui atrás do meu prazer e me deixei levar pelo coração. E agora eu estava colocando tudo o que eu tinha em risco. A minha família, o meu trabalho, a minha reputação. Tudo seria testado se as pessoas descobrissem quem era o pai daquela criança. Eu não podia ter aquele filho. Eu não podia deixar isso acontecer com a minha vida. Eu fui conversar com o Zeca. Cheguei lá arrasada. Eu mal conseguia falar o que eu tinha para dizer. Ele me ouviu e ficou feliz com a notícia. Eu fiquei louca. Será que ele não conseguia se colocar no meu lugar? E foi aí que ele me abraçou e me acalmou. Aos poucos foi falando da sua experiência ali naquele lugar. O quanto era difícil estar ali. Do estigma que recaía sobre eles. Ele sabia que para o resto da vida seria obrigado a conviver com os crimes que praticou. E por mais que quisesse mudar de vida, sempre haveria alguém para apontar que ele no passado esteve preso. Ele disse que queria ficar comigo. E eu deveria confiar nele. A gente deveria se unir, viver o nosso amor e não se deixar levar pela pressão alheia. Pois só nós dois sabíamos o quão forte era o nosso sentimento. Por que acabar com tudo isso por medo? Eu o abracei. Eu sabia que ele estava certo. Eu queria ficar com ele de qualquer jeito. Eu sabia que o que eu teria que enfrentar não era fácil. E nesse dia eu não consegui dar uma resposta para ele. Eu estava aterrorizada. E eu sabia que depois que eu fizesse essa escolha, eu não poderia mais voltar atrás. Eu comecei contando para a minha família. Chamei minha mãe e meu pai para uma conversa. E primeiro falei que eu ia ter um filho. O que já despertou reações das mais escandalosas possíveis. Eles nem me deixaram falar. Minha mãe chorava. Dizia que nunca imaginou que eu fosse me tornar uma mãe solteira. Que eu havia me perdido. E foi aquele drama. Tudo isso só por eu falar que eu estava grávida. Mas eu queria contar a história toda. Já estava sendo difícil. Eu tinha que falar logo. O meu pai queria saber quem era o pai. E eu comecei a falar do Zeca. Quando eu disse que ele estava preso, o mundo caiu. Eles ficaram chocados, choravam. E me disseram que eu estava jogando a minha vida fora. Que eu os tinha traído. E que eu só poderia estar louca. Foi um choque muito grande. O meu pai disse que não ia permitir. Que ia me levar para fazer um aborto. Ia fazer qualquer coisa para me impedir de ter essa criança. Na cabeça deles eu havia sido seduzida. Eu estava enfeitiçada. Como se eu não soubesse o que estava fazendo. Eu deixei bem claro que eu tinha consciência de tudo que poderia me acontecer. E isso os deixou ainda mais chateados. No meu trabalho, o clima pesou. Quando a minha barriga começou a aparecer, eu via que eu precisava dar satisfação para as pessoas. Mas eu fui evitando até não poder mais. Os meus amigos foram se afastando de mim quando eu contei a história. Era incrível ver como as pessoas eram preconceituosas. Eu ligava para os velhos amigos e de repente eles não tinham mais tempo para mim. Nem se esforçavam para fingir que era outra coisa. Isso me deixava muito chateada. E eu percebi que eu teria que enfrentar muita coisa. Quando eu contei para o meu chefe o que havia acontecido, ele quase caiu da cadeira. Ficou perplexo e mal conseguia dizer alguma coisa. E não demorou muito para que ele me mandasse embora. Por motivos que nem ele quis explicar. Eu também não quis saber o que era. Porque estava nítido que eles não conseguiam suportar o meu romance com o Zeca. Eu ia visitar o Zeca todos os finais de semana. E dentro de um ano ele estaria livre. E nós estaríamos juntos. Era isso que planejávamos. Que íamos criar o nosso filho juntos. Não íamos nos casar. E mesmo que isso fosse contra a vontade de muita gente. Não íamos nos deixar levar pela pressão alheia. Ele estava muito feliz em dizer que eu havia transformado a vida dele. Aos poucos eu fui me fortalecendo. Arrumei um outro trabalho em um escritório de advocacia. E estava cada dia mais certa de que eu havia feito a melhor escolha. Há certas coisas na vida que dependendo do seu ponto de vista podem parecer um grande problema. E aos poucos eu percebia que o Zeca era a solução da minha vida. Pois ele me fazia lutar pelo que eu queria. Me fazia ter uma garra que eu não tinha antes de conhecê-lo. Nós nos amávamos muito e eu não via a hora de poder viver ao lado dele. Já com a minha família a situação ficou insustentável. Eles não aceitavam de jeito nenhum que eu estivesse apaixonada e grávida de um presidiário. Achava que eu estava louca, que eu havia...